Eu tinha que vir pessoalmente. A notícia é muito boa pra ser dada por telefone. Eu queria ver seu rosto, sua alegria. Ai, Fala, mas pelo amor de Deus, diz logo o que aconteceu. Você vai me matar de curiosidade. Tem a ver com o Carlos e com a Helena, não é? Eles brigaram. Muito mais que isso. Os dois romperam definitivamente. Não, não acredito. O próprio Carlos contou pro Mauro. Partiu da Helena. Se desentenderam por causa da moleca da filha. Ai, gente, eu adoro essa menina. Se fosse por qualquer outro motivo, eu te diria pra não se animar tanto. Mas esse negócio de filho é muito forte, eu conheço. A Helena até subiu no meu conceito. Ficou do lado da filha contra todos, como deve ser. Eu sabia. Eu sabia disso. Isso não podia dar certo nunca. Só não pensava que fosse ser assim tão rápido. Mas olha, valeu a pena eu ter me comido por dentro e não ter feito nenhum escândalo. Eu te falei isso muitas vezes. Agora o caminho tá livre. Mas você tem que agir com calma, como você tá indo. Porque o Carlos ainda tá muito ferido. O Mauro me falou que ele ficou tão machucado, tão aborrecido. E você sabe, essas feridas levam tempo pra cicatrizar. Não, Rafaela. Mas eu dou esse tempo. Eu faço tudo. Eu me comporto até como freira carmelita. Tô tão feliz. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que agora o Carlos vai ser meu. Ele vai ser meu, Rafaela. Olha, eu fui burra. Levei uma paulada com essa separação que eu fiquei até desnorteada. Mas eu aprendi. Esse sofrimento serviu pra alguma coisa. Sabe, eu mudei. Eu não sou mais a mesma Paula, não. E dessa Paula aqui, Rafaela, Dr. Carlos Alberto Moretti não escapa. Nunca mais. A crueldade de que se é capaz Deixar pra trás os corações partidos Contra as armas do ciúme tão mortais A submissão às vezes é um abrigo Saber amar Saber deixar alguém te amar Ah, eu gostei, Xavier. O que você acha? Essa cor é tão chique, né? Cor Isso é o que menos importa, Helena. Primeiro a gente precisa ver o estado mecânico Precisa ver se não tem ponto de ferrugem Essas coisas Mas a primeira vista me parece bom, viu? A melhor que a gente viu até agora O carro está ótimo, doutor Damos uma boa garantia também Se a senhora resolver, madame Vai fazer um excelente negócio Calma aí, meu chapa A gente não vai fechar negócio nenhum Sem testar o carro antes Vamos dar uma volta, Helena Para eu sentir o motor Pode, moça Perfeitamente, madame Eu acompanho, senhores Olha, já estou considerando esse negócio fechado Esse chazinho vai ajudar a senhora a fazer digestão É, digestão de quê? Vocês me deram comida de faquiro? Vó, você falou que ia se comportar direitinho Ia fazer tudo que o Carlos recomendou E eu não fiz? Eu não tenho feito outra coisa? Está uma semana que eu estou aqui quase como uma entrevada aqui dentro dessa casa Bom te ver assim de novo, vó, com essa energia toda E vai ver redobrada Vó, beijo que eu tenho que voltar lá para a agência Vai, filhinha, vai cuidar da tua vida, vai Eu também tenho que ensaiar Eu vou lá no piano-bar ensaiar Vai, meu filho Vai acabar esse negócio de plantão aqui de 24 horas Porque se eu precisar de alguma coisa Eu tenho a Nazaré Eu tenho o Hernani Eu tenho a Kátia De maneira que vocês podem ir, crianças Tá legal Beijo, vó Tchau, vó Vamos com Deus Bote isso aí Acorda aqui Eu quero saber se você é esperta mesmo, como você parece O que foi, Dona? Eu vou precisar de uma ajuda sua Mas bico calado, hein? Ainda bem que a Rafaela e o Mauro vão chegar à tarde da noite Não vai dar para você fazer fofoca Ai, credo, Dona Olga Isso é um túmulo Um túmulo, hein? Só se for um túmulo psicodélico Agora abre estas orelhas e presta atenção no que eu vou te dizer Comprei meu carro, Marta Jura? Olha aqui a Charles Meu, todinho meu Muito lindo, Marta Acho que dessa vez eu me animo e entro numa autoescola Ah, vai entrar sim Claro Mas já tá aí na porta? Ih, já não era sem tempo Hoje é o dia das boas novidades Eu recomeçando a trabalhar e você com o carro na porta